Olá, hoje a gente está aqui para falar de uma dica prática, né Ju? Para evitar um pouco esse consumo impulsivo das guloseimas. Até foi uma experiência que a gente teve, numa palestra que nós demos na Google, e lá você tem à disposição uma quantidade enorme de alimentos, não é Lu? É, eles fazem questão de dizer que a distância de um colaborador, de alguma fonte de alimento é menos de 5 minutos. O que é bacana de perceber é que assim, os alimentos mais saudáveis, as frutas, ou às vezes biscoitos integrais, ou coisas consideradas mais saudáveis pela empresa, ficam sempre à disposição. Enquanto os doces, as guloseimas, balas, chocolates, elas ficam escondidas, não é escondidas, mas elas ficam... Dentro de um pote, no armário, na parte de baixo. Dentro de um pote, no armário, na parte de baixo. Então não é um passar e pegar, você tem que passar... É, você tem que ter consciência de estar escolhendo esse alimento para ingerir naquela hora. Exato, abrir o armário, pegar o pote e aí comer. Então essa é uma dica que pode funcionar para você na sua casa. Porque quando a gente deixa à mão... Então às vezes a gente tem o hábito de deixar uma bomboniere com alguns bombons, algumas coisas assim. Quando a gente deixa isso muito à mão, aumenta 50% a chance de a gente fazer um consumo por impulso. Se você tiver com vontade de pegar um chocolate, comer um chocolate, ok. A ideia aqui é evitar aquele consumo que é meio por impulso, né? E você viu, a Lu falou, aumenta em 50%. É grande esse aumento. Então, se você torna esse alimento um acesso um pouco mais qualificado, um pouco mais elaborado, onde você precise parar, pensar e fazer a sua escolha, certamente você terá a opção de repensar a sua escolha nesse momento. E se você realmente quiser fazer o consumo, né? Vai lá e faça. Sem problema algum. Mas a ideia dessa estratégia é simplesmente trazer para a consciência essa escolha. Exatamente. Exatamente.